Bom, o Santos segurou o Palmeiras, pelo menos por enquanto não dá para o Palmeiras cravar o título porque faltou a derrota do Santos. Que dificuldade para falar que o time é canto. No Mineirão, o Cruzeiro saiu na frente do Santos na falha da defesa. A Rascaeta aproveitou o vacilo e bateu firme para fazer 1x0 o Raposa. Veio o segundo tempo e logo no começo, Lucas Romero deu esse presente para Ricardo Oliveira deixar tudo igual, 1x1. Aos 15 minutos, Copete foi derrubado por Lucas Romero na grande área. Pênalti para o Peixe. Na cobrança, Ricardo Oliveira deslocou o goleiro Rafael e virou o placar, 2x1 Santos. Só que aos 43, Manuel aproveitou a cobrança de falta e cabeceou no canto de Vanderlei para definir o resultado em Belo Horizonte. 2x2, placar final. Bom, antes da gente falar dessa beleza de trabalho do Santos, Godoy, dois lances que precisam de esclarecimento. Tudo a favor do Palmeiras. Primeiro, o pênalti sobre o Copete. Foi ou não foi? Vamos dar uma olhadinha. Esse lance aí. Realmente aconteceu. Consagradora de Lucas Romero. Aí. Foi pênalti, Godoy? Ó, dizia que ele dá o bote e fica com a perna erguida. Numa mudança da passada do Copete, ele ainda está com a perna erguida e derruba. Não é por acaso, então? Aí não tem, nem foi provocado pelo Copete. A perna está erguida e ele vai tentar mudar a passada e a derrubada. Tarde, milagre. Essa tarde nunca mais o Lucas Romero vai esquecer, né? O passe que ele deu e o pênalti. Ele deu a bola para o Ricardo Oliveira e a perna erguida. Participação direta nos dois gols. Impressionante. Tá bom, então pênalti, ok, acertou a arbitragem. E aí o gol de empate do Cruzeiro, através do Manuel, aconteceu aos 44 do segundo tempo. Impedimento ou não nesse lance, Godoy? É, assistente catarinense, trabalhamos muito juntos. Muito tempo juntos, fiz um ano em Santa Catarina. Carlos Berkenbrock. Depois também... Ele é bom, não é? Era um excelente assistente, cara. Mas aí, conseguiu errar. O Manuel está impedido. E não está difícil esse lance. Já na primeira vez que teve a cobrança, eu falei, pô, esse lance estava bem claro, né? Mas eu acho que... Para nós que estamos aqui no primeiro plano, olha o jogador do Santos lá atrás. Olha o jogador do Santos lá atrás, ó. É. Encobrindo ele, ó. Pode ser. Certo? Para nós aqui que estamos no primeiro plano, de baixo, para cima, nós estamos vendo de frente. Ele está vendo pelas costas daquele jogador do Santos. E ele tem que medir, ele tem que medir nesse movimento, porque congelou, é uma beleza, viu? Até o André Ferreira, deficiente visual, meu colega lá da Transamérica, marcaria, fácil. O problema é que eles estão se mexendo. Aquilo que você falou da gente ver do lado de cá, por aqui está muito fácil. É. Logo de cara, eu falei, não precisa de repetição. Eu falei, o cara está impedido. Mas você, com a sua experiência, está contando a cara do outro lado, né? Esse é daqueles lances que deixa se mexendo lá para ver o grau de dificuldade. Que a defesa está saindo, o ataque está entrando, aí a defesa volta e aquele jogador do Santos que está lá em cima, olha lá, lá em cima. Aí fica naquela dúvida, o quanto, o quanto do Manuel que está impedido. Não é? Parado assim é fácil, mas em movimento é complicado. Mas, o Godoy, tem alguma determinação para o jeito de futebol que, na dúvida, prevaleça o ataque, alguma coisa assim? Não, não existe essa determinação. O que existe é o seguinte, se você fizer um teste, se você fizer um teste, em 10 jogadas, passa na velocidade real e você anota se você acha que está impedido ou não. Aí você vai anotar, sim ou não. Das 10, se você anotar 5 que não está, vai dar que está. Por isso que entrou naquela, pô, na dúvida não marque. Na dúvida não marque que a tua chance de acertar é maior do que de errar. Pela estatística, não por ordem. Pela estatística de ver o lance na velocidade real, que está acontecendo. E pelo olhar também da câmera, que é diferente do olhar humano, lá que está no mesmo plano, de altura, no gramado e tal. Você está vendo pela televisão. E aí, qual a resposta tua, o teste lá? Sim ou não? Não. Ah, tá, tá. Aí vai ver, pô, está nada. Vai lá, no momento do passe ele não está de impedido. Então, na dúvida não marque que a tua chance de acertar é maior. Entendi. É, mas aí que ficaram nesse... É, porque na dúvida não, não tem essa recomendação. Não existe essa recomendação, é lógica. Eu acho que estou, eu acho que não estou. E vou ter a reação. Edmilson, eu acho que o Santos merece muitos elogios. Ele tem um jeito de trabalhar que custa barato se compararmos com os outros. E funciona. O Palmeiras, indiscutível, vai ser campeão, merece, acabou, não tem. Mas o Santos é incrível. Ele que está segurando até agora. Só para dar um dado para você, o presidente Modesto Roma disse, e eu pensei que era, eu tinha certeza que era o elenco mais enxuto dos seis primeiros do Campeonato Brasileiro. Ele falou, você está equivocado. O nosso é o mais enxuto de 15 clubes dos 20 que participam do Campeonato Brasileiro. Não, parabéns. Eu acho que o Santos teria mostrado aí, principalmente nessa década aí, que tem feito grandes investimentos, principalmente na base, sempre tem uma pérola ali. Desde o Neymar que saiu, Thiago Maia, toda essa garotada toda. Consegue mesclar alguns jogadores de experiência, por causa do Ricardo, Renatinho. O próprio Elano, que não participa, mas é um grande líder fora de campo. Isso é importante também, por uma temporada difícil que a gente vive no Brasil. É o campeão regional, estadual aqui há anos. E está de parabéns. Eu acho que conseguiu fazer um grande Campeonato Brasileiro. Manteve o treinador. Eu acho que é o treinador que está mais tempo no cargo, o Dorival, que é um excelente profissional, teve aí dois, três anos difíceis, mas foi para a Europa, também buscou algo diferente. A gente não pode trazer toda a cultura de fora para cá, mas trouxe alguma coisa inovadora. E é uma grande temporada para o Santos, apesar de não ter conquistado o título brasileiro, mas tem a vaga para o Libertadores. Na fase de grupo, já está. O Santos deixou esse campeonato escorrer pelas mãos. Eu ia falar isso, Beto. O Santos perdeu para ele mesmo. O Paulo está com 74 pontos, o Santos com 68. Se ele não tivesse perdido do Internacional na Vila e da Figueirense, ou do Figueirense, ele hoje estaria a dois pontos no Palmeiras. Mas o Palmeiras perdeu do Atlético Mineiro também, aqui em São Paulo. A gente vai num dado também, que o Cuca falou na entrevista, nos últimos 19 jogos do Palmeiras... O Palmeiras perdeu um. Perdeu um. E para o Santos. É, e para o Santos. O Santos também fez um segundo turno maravilhoso. Isso é número de campeão, né? Mas perdeu o título na Vila, né? Perdeu na Vila. E no primeiro turno. E eu queria dar um recado para o Dorival Juno, se ele estiver vendo a gente. Dorival, vai para a China. Abre um espaço para mim, por favor. A gente conversou com ele essa semana, né? O Edmilson, ter uma metodologia de trabalho, o Santos tem. O Dorival se encaixa maravilhosamente, mas quem vai lá acaba sendo empurrado para esse tipo de metodologia. Acho que é um segredinho importante, né? Ah, é legal, é legal. Ele teve uma passagem vitoriosa no Santos também, né? Antes de sair, na época do Neymar. E eu acho que é o cara que entende bem o futebol, né? Tem a linguagem do boleiro também, do jogador. Sabe conversar. Eu acho que hoje o treinador tem que entender de tática, né? De linhas defensivas, ofensivas, compactação. E ao mesmo tempo, sabe ser um coaching, vamos dizer aí, né? Não é uma palavra melhor. Ele tem uma característica fantástica. Ele é o único cara do mundo que só envelheceu do pescoço para cima. Pode ver, cara. Ele ainda cabe no... É verdade, sabe? Olha, ele tem corpo de moleque, cara. Ele só envelheceu do pescoço para cima. Olha que tá a cara do Dudu, do tipo dele. Não, você vê a TV Santos aí, ele batendo bola com os meninos, brincando, dando peteleco. Então, isso aí é legal. Então, isso aí é legal.